Olá meus amigos do Segredos DJs, sejam muito bem vindos para mais esse vídeo e hoje eu vou fazer o unboxing do Korg Nanopad 2. Mas antes de começar esse unboxing, você já sabe né? Desce aqui, dá aquele like, dá aquela voadora de like nesse vídeo. Dando like no meu vídeo você me ajuda a divulgar esse material para outras pessoas que têm interesse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo e dê autorização para o YouTube notificar você sempre que tiver um vídeo novo. Pegue esse link e compartilha também com seus amigos, coloca lá no seu Facebook, coloca nas suas redes sociais, coloca no WhatsApp, chama todo mundo para ver esse vídeo. Porque esse vídeo pode ajudar aí um amigo seu na hora de comprar um Nanopad. E antes que você me pergunte... Renato, para que serve o Nanopad 2? Eu vou te dizer. O Nanopad 2 é um controlador mini de pads e isso pode servir para inúmeras coisas. E eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas hoje o vídeo é especificamente sobre o unboxing, como ele vem e o que vem aqui dentro dessa caixinha. Vamos lá então? Então esse aqui é o Korg Nanopad 2, como você pode ver aqui na caixinha dele. Essa é a figura do Nanopad 2, que foi feito pela Korg. E eu vou abrir aqui agora para mostrar para vocês como é que é o que vem aqui dentro dessa caixinha do Korg Nanopad. Então vamos lá. Bom, de cara já tem aqui um cabinho, que é um cabinho mini USB. Mini USB comum, celular utilizado, celulares mais antigos, não é esse modelo mais novo do USB. Celular. Vamos ver o que tem mais aqui dentro. Não vem muita coisa não, né? A caixa é bem pequena. Então vem aqui um manual do usuário da Korg. Ele vem aqui também essa SIM card da Korg. Tem um link aqui atrás, onde ele vai dar algum software da Korg. Korg Bundle Software Pool. Ele vem com um código aqui. Ainda não vi o que é isso, vou ver depois. E aqui está o bichinho. Vamos lá, vamos abrir aqui para ver o que tem aqui. Como é que ele é. Aqui o Korg Nanopad 2. É esse cara aqui. Bom, o que esse cara faz exatamente? Eu comprei o Korg Nanopad 2 em função da compra do bichster AKMX, né? Se você viu o outro vídeo aí, você viu que eu estou com a AKMX. E eu comprei o Korg Nanopad 2 porque eu não estou com grana para comprar uma machine, por exemplo. Ou um SP1 da Pioneer. Então, com esse cara aqui, eu vou controlar meus pontos de kill, vou disparar meus samples, tudo lá no Serato. Vou configurar esse cara no Serato, inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a configuração dele no Serato. Bom, então ele é um pad, né? Ele tem esses pads aqui. São 16 pads. Ele é bem fininho, isso é bem legal dele. A maioria dos equipamentos que tem pad, eles seguem aquele padrão da MPC, né? Que é mais quadrado, fazendo uma 4 coluna de 4, 4 por 4. Aqui ele faz duas linhas de 8, você vê que tem uma divisão aqui no meio, né? Ele tem um espaço maior aqui nesse ponto. Enfim, ele tem esse pad sensitivo também, que eu não sei se eu vou conseguir configurar ele da forma que eu penso, né? Eu penso que eu posso configurar, de repente, um controle de efeitos por aqui. Isso aqui é uma superfície que você, com o dedo, você comanda ela, dá os comandos a partir daqui. Enfim, eu vou tentar ver o que vai rolar. Ele tem aqui o botão de cena, 4 LEDs, né? 1, 2, 3 e 4. Isso aqui você, então, tem 16 pads aqui. E você pode multiplicar isso aqui apertando a cena, né? Tá na cena 1. Cena 2 muda completamente essa página. Cena 3 muda de novo. Cena 4 muda de novo. Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Eu vou utilizar, por exemplo, na cena 1 dos killpoints. Na cena 2, eu posso usar meus samples. Na cena 3, eu posso fazer, ativar efeitos. Enfim, por aí vai. Ele tem outras opções aqui também. E hold, né? Que na MPC, todo mundo sabe que o hold é aquela opção que você segura e quando você aperta o pad, ela dá aquela travada, né? A galera do funk usa muito isso. Ele tem essa opção de hold também. Tem gate, arp. Touchscale, keyrange, scale tap. Bom, enfim, eu não sei se eu vou conseguir utilizar todas essas funções, mas o que eu preciso exatamente é controlar meus killpoints, disparar os samples. Isso eu sei que vai funcionar numa boa e é bom ter essa paginação aqui que você ganha, né? Multiplica esses pads aqui. Então, se você tem 16, você pode ter, por exemplo, sua página 2, você pode ver pra 32 e por aí vai. Você transforma isso aqui em páginas diferentes. É um equipamento bem pequeno, bem leve, bem fino também, como você pode ver. Aqui ele tem o encaixe da USB. E em breve eu vou fazer um vídeo aí já utilizando ele no Serato, ensinando como configurar esse equipamento aqui no Serato também, até porque ele não é um equipamento nativo do Serato. Então eu vou ter que configurar, mapear o Serato pra dizer que cada botão representa a determinada função do Serato. Beleza? Pra eu saber que você viu esse vídeo até o final, eu coloco uma hashtag aqui embaixo dizendo CorgNanoPad2. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha ele pros seus amigos. Em breve vem muito mais coisa boa por aí. Se você quer ser um DJ de verdade, quer ser um top DJ e não sabe por onde começar, eu tenho um curso online gratuito pra você. É grátis, é 100% online, basta você ir na descrição desse vídeo que vai ter um link pra você fazer a sua inscrição e participar desse curso básico gratuito do DJs. Você se inscrevendo sempre que tiver uma forma nova, eu vou mandar uma notificação pra você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um abraço e até o próximo!